O palco do Carnaval Paulista se transformou na maior arena radical já realizada no país. O IG está aqui no primeiro dia do X Games Brasil 2008, que pela primeira vez ganhou sua versão mundial. Essa mega Olimpíada de Esportes de Ação vai reunir mais de 50 atletas de todo o mundo que competirão de provas em seis categorias de skate, bike e moto-ex. Nós vamos tentar conversar com alguma dessas feras e, é claro, mostrar as manobras mais radicais para os aficionados por adrenalina. Música Misan, como é receber essa edição do X Games Brasil? E agora é pela primeira vez na versão mundial. Bom, eu acho que é super importante. Eu estou aqui com o idealizador dessa ideia, que é meu filho. Ele sempre foi muito ligado em negócio de skate, essas coisas. E aí, quando eu vi o pessoal da nossa empresa de esportes falando no assunto, eu me liguei, disse, não, vamos fazer, vamos fazer grande e vamos fazer mundial. E é muito bom estar aqui. Eu acho que vai ser o maior X Games fora dos Estados Unidos. E tem tudo, é um evento que tem tudo para ficar maior a cada ano. Quais são suas expectativas? Tem alguém favorito? Bom, eu não posso torcer por ninguém, porque eu espero que seja um brasileiro. brasileiro, mas eu acho que quem vai ganhar com isso é São Paulo. Eu acho que vai ganhar com isso, mas eu acho que vai ganhar com isso. Bom, eu acho que vai ganhar com isso. Bom, eu acho que vai ganhar com isso.